Vou comprar meu primeiro carro Um palho Nossa, foi da rua Agora eu quis Nossa, eu vou chegar em casa agora Vou dormir Caraca, meu pai tinha dormido com o meu carro Aí ele apareceu agora Vocês não vão acreditar que ele fez no meu carro Eu não sei, sofá ou sei lá Como ali que eu vou chegar no meu carro Eu volto e mostro pra vocês Boa desgraça Desgraça Olha o que ele fez no meu carro Meu carro, ele era cor de ouro Tava com as rodas Uma bosta Ixi, quem tá aí dentro? Sozinho, moleque Então, gente Eu vou terminar aqui o vídeo Como vocês viram, é só a primeira parte Eu vou tentar fazer um vídeo de jovem Ai, começou ruim Já caí, peraí Tem que sair E fazer o carro Vamos usar a porra Então, gente Eu vou deixar o vídeo por aqui O próximo vídeo Eu já vou estar com a XJ6 Uma hora Acho que vocês comentam aí Falou É só que eu vou ver O segundo vídeo É só que eu vou ver